Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Para, 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 porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Para, 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 porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do lodo me leva, com você eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva amor, meu bem querer Me leva que assim fico louco por você Várias queixas, várias queixas de você Para, 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 porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Para, 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 porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Obrigado.